Já parou para pensar no tempo? Isso mesmo, o tempo que fraciona e dita nossas vidas com seus segundos, horas, dias e décadas. O tempo que passa contínuo como o leito de um rio. O tempo que ao longo de toda a história da humanidade foi perseguido por magos, poetas, amantes e cientistas a fim de poder voltar atrás e fazer diferente. Sim, o tempo que define safras, que traz tranquilidade, que desperta tempestades, mas que também faz nascer e amadurecer os frutos que alimentam nossa gente, fortalece a economia de nosso país e alimenta o mundo. Tudo depende dele. Do tempo. E algum tempo atrás, em Orleans, Santa Catarina, mais precisamente 1990, um simples homem e seus irmãos, resolveram fazer diferente. Ele quis mudar sua história. Ele quis mudar o seu tempo. Mas não olhando para trás como todos. Ele olhou para frente. Percebeu que prever as oportunidades lhe daria controle sobre o tempo e seu rumo. Poderia controlar o que alguns chamam de destino? Ivan Comelli percebe que com as mudanças do país, diversos segmentos se abrem para que o Brasil cresça. E um desses setores era o de transporte para atender a demanda por alimentos. E justamente com Rudinei, Rony e Oswaldo, iniciam atividade no ramo para atender as necessidades da Perdigão S.A., atualmente BRF, no transporte de carga viva. Dono de seu tempo e sempre de olho no futuro, não demorou muito para que a empresa conquistasse um novo e importante cliente. Em 1996, estabelece uma parceria com a empresa de genética suína da Alante do Brasil, hoje Topics North Wing, com o transporte de suínos em todo o território nacional. A partir desses dois parceiros, no ano de 1998, a Comelli transferiu sua sede para a cidade de Rio Verde, em Goiás, devido à abertura de novas unidades da então Perdigão e da Alante do Brasil, firmando assim uma parceria até os dias atuais. Após 16 anos atuando no transporte de carga viva e atuando estrategicamente em três estados, abrangendo uma área de grande produtividade no Brasil, a empresa resolveu diversificar sua prestação de serviço e iniciou as operações no carregamento e transporte de lenha, processo utilizado na época para atender indústrias diversas, mas com grandes dificuldades devido ao processo manual e de grande perda. Com uma ideia inovadora, entre 2011 e 2012, mais uma vez, Ivan Comelli e seus filhos Felipe e Lucas enxergaram uma nova oportunidade. Previu como nicho de mercado a mecanização do processo de colheita e produção de cavaco no campo. A partir desse momento, a Comelli adquiriu maquinários especializados para automatizar a operação. E com o passar do tempo, criou-se um know-how neste segmento, tornando-se a maior empresa prestadora de serviço que produz cavaco diretamente no campo. Durante os últimos anos, novas parcerias foram firmadas com clientes do ramo alimentício de reconhecimento no mercado nacional e internacional. Atualmente, a Comelli faz a entrega do produto desde a colheita e processamento de biomassa no campo, transporte, até a descarga no cliente, empregando um processo mecanizado em todos os serviços oferecidos, oferecendo um produto uniforme e de qualidade, atendendo assim toda a cadeia produtiva. A Comelli, aproveitando da experiência de mais de 20 anos no setor de transporte, ainda atua no transporte de carga viva e, em 2015, investindo em novas carrocerias projetadas com o foco principal no bem-estar animal. Uma nova história que começou na cidade de Rio Verde, Goiás, e que hoje se estende a outros estados do Brasil, fortalecendo ainda mais a empresa para melhor atender os clientes. Nossa força, nossa gente. Todo o desempenho e sucesso do Grupo Comelli está nos cuidados que, desde a fundação, a família Comelli estendeu um olhar de capacitação, segurança e bem-estar de todos os colaboradores. Dentre eles, destacamos plano de saúde e odontológico, convênio alimentação, reconhecimento pelos que dedicaram grande tempo ao grupo e as confraternizações em agradecimento aos objetivos alcançados por todos. Importante também é a atenção para a melhoria dos colaboradores através dos diversos cursos de capacitação aplicados em todos os processos da empresa, como CIPA, direção defensiva e a prevenção de combate a incêndios, dentre outros. Por atuar diretamente com o agronegócio, o Grupo Comelli também desenvolve ações socioambientais, como a campanha Plante Futuro, Campanha do Agasalho, Sou Legal no Trânsito, Natal Solidário e muito mais. Esse é o Grupo Comelli, que busca no tempo ser cada vez mais flexível em suas transações e responsivo em seus resultados, através de soluções inteligentes e integradas diretamente com as necessidades de seus clientes. Temos como nossa visão sermos reconhecidos como a melhor empresa do Brasil. A nossa missão é prestar serviço de processamento de biomassa e transporte, buscando novas tecnologias, tendo a ética como princípio, honestidade e pontualidade como meio e rentabilidade como atributo insubstituível. E para conseguirmos isso, acreditamos e somos guiados pelos nossos valores, que são o compromisso, a confiança, a humildade, excelência, inovação e prosperidade para gerar abundância em todas as regiões em que atuamos, trabalhamos com alegria, cumprimos com os nossos objetivos determinados e distribuímos riquezas através das nossas operações. Seja bem-vindo. Grupo Comelli.